Por que a sua loja online precisa de um gateway de pagamento? Olá, eu sou Edgar Caetano, gerente de parcerias da Vindy, e nesse vídeo eu vou falar contigo sobre as vantagens de ter um gateway de pagamento integrado ao seu e-commerce. Qualquer loja online, independente do ramo de atuação, precisa oferecer ao seu cliente diversas formas de pagamento. E claro, com um sistema de segurança altamente eficiente para proteção de informações dos consumidores, para que eles possam fazer suas compras sem se preocupar com crimes eletrônicos. Para atender tal demanda com estabilidade, a melhor alternativa para qualquer empresa certamente é o gateway de pagamento. E o que é o gateway de pagamento? Os gateways nada mais são do que sistemas utilizados pelos e-commerces e lojas físicas para efetuar a transmissão de dados entre os lojistas, bancos e clientes. Os gateways são usados pelas empresas para o processamento de pagamento com cartões de crédito. É como se fosse um terminal de cartão de crédito que pode ser facilmente encontrado em lojas de varejo e no comércio. No gateway de pagamento, o lojista desfruta de vantagens importantes para o seu negócio. Como funcionam os gateways de pagamento? O gateway de pagamento simplifica a transmissão de dados entre o e-commerce e a empresa que compensa o pagamento, que pode ser a operadora do cartão de crédito ou o banco. Quando um cliente realiza uma compra em um site que tem um ou mais gateways em funcionamento, as informações do pedido são mandadas ao gateway para que, em tempo real, ele realize vários procedimentos para o processamento do pagamento e depois mande o resultado para o lojista. Ou seja, o cliente faz sua compra em uma loja online clicando em finalizar a compra e o servidor do e-commerce recebe apenas o resultado da transação realizada entre a instituição financeira do cliente e o gateway de pagamento. Usar um gateway de pagamento traz vários benefícios a qualquer e-commerce, independente de sua área de atuação. Quais são alguns deles? 1. Conexão mais completa. O gateway proporciona o benefício de simplificar a conexão do e-commerce diretamente com os bancos e as operadoras. Isso garante mais agilidade nas transações e uma comunicação mais eficiente. 2. Maior variedade de integrações e pagamento. O gateway proporciona a facilidade de ter diversas formas de pagamento, integrações com várias operadoras, recursos como compra com apenas um clique e check-out transparente, além de cobrança recorrente, estorno de pagamentos e integração com sistemas antifraudes. 3. Redução de despesas. O gateway diminui o tempo e as despesas na operação de pagamento. Isso porque o sistema faz a conexão do seu e-commerce com os bancos e operadoras, se adaptando aos processos de cobrança e check-out, o que facilita de forma significativa o sistema de sua loja online. Além disso, o gateway de pagamento também possibilita o acesso a melhores taxas, já que por conta do volume de transações negociado com operadoras e bandeiras, a taxa de administração é inferior. 4. Segurança. O sistema de gateway atua na proteção de dados da loja, como por exemplo, na guarda de cartões para os processos de cobrança recorrente e flexibilidade para se conectar com antifraudes escolhidos por sua loja. Outro grande ponto a se considerar é que com o gateway de pagamento, a base de dados é preservada, possibilitando que lojistas possam negociar com qualquer operadora de forma transparente, sem precisar acessar seus clientes para mudar a adquirente. Enfim, o gateway de pagamento oferece muitas vantagens para as lojas online. Por isso, é importante conhecer todas elas, já que a sua utilização proporciona melhorias para o seu e-commerce, como a redução de fraudes e despesas, maior agilidade na comunicação das informações de clientes com bancos, dentre outros benefícios importantes. Quer saber mais sobre as vantagens de ter um gateway como a Vindy, integrado ao seu e-commerce? Acesse o nosso site vindi.com.br e peça a ajuda de um consultor. Um grande abraço e até a próxima! 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 Tchau, tchau.